Sérgio Quintas, atualmente, relacionado ao caso de fornecimento de internet ilegal na Polícia Nacional de Serviço de Investigação Criminal, detém, não apresenta uma argumentação para o Ministério Público ou se submete para o processo de interrogatório e a tribunal. Juristas não atendem para o caso de que o primeiro interrogatório quase argumento para que o tribunal aplique a medida em que a man. Também, em perspectiva, o jurista Sérgio Quintas, e a Código Penal Timor-Leste, que lei artigo rumo, que acolhia com a penalização para reduzir a nenhuma ligação de internet ilegal. A Código Penal Timor-Leste, para a entidade pública, tanto a polícia, como o Ministério Público, para criminalizar. Se carrega, é infração rumo ou violação rumo para as regras. Se, não há regras. Mas, talvez, a Código Penal Timor-Leste fornece internet sem autorização, mas sem lei. Porque, não é contra a ONU, não é um princípio do Estado de Direito. O Estado falha, pode estabelecer regras rumo para regularizar com a linha de internet. O Estado aproveita de o nosso aparelho. A nossa polícia pode cair emas, mas prepara normas rumo. A Código Penal Timor-Leste, o Ministro do Transporte e das Comunicações, o Agostinho da Silva, que declara uma carta que o governo elabora essa lei que regulariza a empresa internet service provider e que regulariza. Se o regulamento normal, a empresa se não tem atividade de negócio ligada ao internet service provider com a ISP, tem que ter licença que o órgão regulador externo sejam a ASE Pacific Network Information Center. A empresa iracnebalum reta licença que o serviço verificação do registro empresarial serve, mas o órgão regulador telecomunicação ANC lei é a lei específica que regulou a empresa ISP Sira. Querendo do Santos, Lamberto da Silva, ZMN.